Autoriza o árbitro, saída do Sampaio Correia e começa a semifinal nordestina da Série C. O torcedor do Fortaleza vai, o lançamento é para o Marlon, nas costas do Bruno Melo, chegou, vem cruzamento lado, outro lado, partida de primeira. Jefferson bateu de primeira e mandou direto para fora, bola pegou na rede, pelo lado de fora, depois o Jefferson pediu desculpas. Você está vendo aí, condição legal do Marlon, o Jefferson pediu desculpa porque ele tinha o Isaac dentro da área e o Felipe Marques também. Poderia cruzar, mas resolveu bater. Domínio do Bruno Melo, rolou para o Adalberto, disparou! Essa bola desviou, mas pelo visto pegou em alguém do Fortaleza, então é tiro de meta. O Adalberto ajeita para o chute, tem espaço, a bola bate no Leandro Serens, então é tiro de meta. Pelo meio com o Bruno Melo. Aí o Bruno Melo tentando limpar, carregando, abrindo o bolão para o Iago, cruzamento, opa! Estão pedindo pênalti, hein? O Zaqueu está lá dizendo que pegou na barriga. Abitragem dando escanteio. E aí, formiga? Bate só na barriga e você vê o Abitro tentando conversar com o Bandeira, né? Ele olha, conversa, espera, o Bandeira não sinaliza nada. Você vê, o braço está aberto, mas a bola bate na barriga, de fato, do Zaqueu. Everton levantou, olha o troque de cabeça! Bola vai por cima, foi o Adalberto, fica na bronca o Adalberto, tem um soco no gramado. Chegou bem para o cabeceio, mas a bola subiu. Passou perto, hein? Assusta, olha onde ela vai, olha. Fortaleza vai dar a saída nesse segundo tempo, autoriza o árbitro. Segundo tempo rolando, Arena Castelão, semifinal da Série C. Subiu ali o Adalberto, bola ainda no alto, sobe Valderrama. A bola fica no chão, domínio agora do Fernando Sobral. Tentou na frente, que bola para o Felipe Marques, limpou, bateu em cima do Marcelo Moec. Melhor chance do Sampaio, hein? O jogo fica aberto, hein? Olha o Everton ganhando no alto, Pablo botou no chão, bateu, desviou no travessão Leandro Cearense em cima do Alex Alves. Já não valia porque tinha impedimento do Leandro Cearense no rebote. E o desvio matou. Quase entra nesse desvio a bola do Pablo. Nada de gols. Sábado, Castelão lotado em São Luís. Para os últimos 90 minutos, Leandro Cearense girou bonito, bateu. Gol! Do Fortaleza! Leandro Cearense! Girou, acreditou, bateu no canto, ganhando do Maracás, do corpo, na força, na raça. E soltando a pancada de pé direito! Dominou, abriu o Bruno Melo, vem cruzamento aí, levantou, olha o Leandro Lima. De cabeça, defesa do Alex Alves, voltou o Leandro Cearense. Bate do Odaí. Bate do Odaí, seria o segundo gol tricolor. Passe do Leandro Lima para o Bruno Melo, defesa do Alex Alves. E aqui vem o Jô. Encarou o Valderrama, limpou, bateu! Tava nela o Alex Alves, com a pontinha dos dedos, mandando para escanteio. Que violência nesse chute do Jô! Que torpedo! Mão trocada, pontinha de dedos, defesaça, dificílima do Alex Alves. Salvando o Sampaio. Bruno Melo acompanhando, lá vem o Rony. Bruno Melo pintou o segundo, mandou para o meio. O Paulo Sérgio em cima do Alex Alves. Estava valendo, hein? Condição do Paulo Sérgio, era boa. Reginaldo Júnior, invadiu, bateu! Passa a direita, perde a chance do empate! Reginaldo Júnior, o Adalberto não conseguiu o corte. O Reginaldo passou pelo Edmar. Pegou mal, mandou torto, mandou longe do gol do Poec. Que chance pede o Sampaio! Manda para frente o goleiro do Sampaio. Mas não dá mais tempo. É fim de jogo! E o Leão sai na frente na semifinal. Um para o Fortaleza, zero para o Sampaio Corrêa. Música Obrigado.